. Desde já, muito obrigado pela presença de todos. Solicitamos que ocupem os seus lugares para que possamos dar início a esta sessão solene da Câmara de Vereadores de Criciúma, em homenagem aos 85 anos da Sociedade Recreativa Mampituba. Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome do Poder Legislativo de Criciúma, agradecemos a presença de todos e damos início à sessão solene, em alusão aos 85 anos da Sociedade Recreativa Mampituba. A Câmara de Vereadores de Criciúma, mais uma vez, deixa a sua sede para, em noite e clima festivo, prestar esta justa homenagem à Sociedade Mampituba. Antes de darmos início à sessão solene desta noite, cabe explicar ao público presente, homenageados, autoridades e convidados que prestigiam este evento, que esta é uma solenidade com caráter formal, cujo ritual obedece normas e circunstâncias regimentais da Câmara Municipal de Criciúma. Para a realização de eventos como este, há necessidade do Plenário do Poder Legislativo de Criciúma aprovar tal indicação. E isso aconteceu. O vereador João Fabres indicou, e os demais vereadores aprovaram, por unanimidade, a realização da sessão solene de homenagem à Sociedade Recreativa Mampituba por ocasião dos seus 85 anos que hoje transcorrem. Portanto, em especial aos representantes da Sociedade Recreativa Mampituba, a homenagem de hoje reveste-se de caráter oficial, constitui-se num ato não apenas dos senhores vereadores, mas da comunidade de Criciúma, pois a Câmara Municipal é por sua constituição um órgão que representa a população do município de Criciúma. Para darmos início a esta sessão solene, passamos à composição da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma. Convidamos para que tome assento à mesa principal o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Criciúma, Vereador Edson do Nascimento Edinho do Sindicato. O Senhor Presidente receberá agora aos demais vereadores que integram a 16ª Legislatura do município de Criciúma, senhores vereadores que ocuparão lugar especialmente a eles destinados neste salão à direita da mesa principal dos trabalhos. Convidamos a vereadora Romana Remor. Convidamos a vereadora Tati Teixeira. Convidamos o vereador Antônio Manuel Toninho da Embralite. Convidamos o vereador Douglas Matos. Convidamos o vereador Ézio Jeves Manuel, o pastor Jeves. Convidamos o vereador Ivan Westphal, o camisa. Convidamos o vereador João Fabres. Convidamos o vereador Lauro Pirola. Convidamos o vereador Luiz Fernando Cardoso. Convidamos o vereador Sírio Sirimbelli. Sírio Sirimbelli. Convidamos o vereador Vanderlei Zilli. Composta a Câmara de Vereadores de Criciúma, temos a honra de convidar para fazer parte da mesa. Convida a honra Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Recreativa Mampituba, doutor Júlio César Martins. Convidamos o deputado estadual e aqui representando a Assembleia Legislativa do Estado, deputado Décio Góes. Convidamos o senhor secretário de Desenvolvimento Regional, Édio Castanhel. Convidamos o representante do prefeito Clésio Salvaro, jornalista Arquimedes Naspolini. E convidamos para que tome assento a mesa comandante do 28º GAC, Tenente Coronel Campelo. Convidamos a todos para que, de pé, ouçamos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. CIDADE NO BRASIL 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 as opções de lazer se multiplicavam e eram frequentes as promoções de bairros e eventos sociais. Por esse motivo, em 1937, o Mampituba Futebol Clube passava-se a chamar Sociedade Recreativa Mampituba. Com a evolução das práticas esportivas e sociais e um quadro de associados cada vez maior, em 30 de junho de 1970, realizou-se a compra do terreno no bairro São Simão e deu-se o início da construção da sede Campestre, onde está situada até hoje. Foi um período importante e de afirmação da força daquele que viria a ser um dos maiores e mais importantes clubes do sul do país. Completando bodas de girassol em 2009, a Sociedade Recreativa Mampituba é um dos maiores patrimônios de Criciúma e região. Um ambiente que tem sua grandeza e importância, reconhecidas por todo o estado e país. Utilizando os termos futebolísticos que lhe deram origem, o Mampituba é, sem dúvida, um clube de primeira divisão. São quase 12 mil associados que desfrutam de uma rica paisagem natural, distribuída em 480 mil metros quadrados de área privilegiada, oferecendo lazer, diversão e esporte para as famílias de toda a região sul do estado. Equipando seus departamentos com uma infraestrutura de ponta, os presidentes que por aqui transitam, fazem do Mampituba, um clube em constante evolução, que chega aos seus 85 anos carregando a bagagem de um adulto, sem abandonar os sonhos de uma criança. Mampituba, um clube para viver bem. Mampituba, um clube para viver bem. Mampituba, um clube para viver bem. Amém. Convidamos agora para fazer uso da palavra o autor da proposta de realização desta sessão solene, o senhor vereador João Fabris. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar nosso excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores. Em nome dele, quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores dessa legislatura. Gostaria de cumprimentar o coronel Campelo, do 28º GAC, que muito honra a sua presença. Gostaria de cumprimentar meu amigo, meu irmão, de fé camarada, Júlio Martins, no qual estou aqui no Mamputuba há 25 anos por causa do Júlio. Muito obrigado, Júlio, por dar essa oportunidade de fazer parte desse grande Mamputuba aqui. Gostaria de cumprimentar o deputado Décio Góes, representante da Assembleia Legislativa. Gostaria de cumprimentar o Hédio Castanhel, secretário da Secretaria Regional. E cumprimentar o Arquimedes Nascolini, essa pessoa tão importante na história de Criciúma, que sabe mais de Criciúma e de qualquer outra pessoa, representando o nosso prefeito, Cássio Savara. Eu tinha escrito bastante coisas aqui para falar, mas o vídeo que a gente viu já diz tudo o que representa o Mamputuba. Só para traduzir, que nesse dia 18, hoje, é uma data muito importante para Criciúma, no qual, há 85 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de ter pessoas com visão do futuro. Liderados pelo seu Abílio Paulo, que o filho hoje está aqui, o neto, aliás, representando, teve essa visão de formar uma equipe de 52 pessoas para fundar o Mamputuba Futebol Clube. A gente funda tantos times de futebol e não dá certo. E, graças a Deus, o Mamputuba deu certo, porque os esforços de todos os presidentes que passaram aqui fizeram esse Mamputuba cada vez crescer mais e mais e mais, e está crescendo. Senhor presidente, Edinho, o senhor tem uma noção? O Mamputuba faz parte de Criciúma, porque a primeira câmara instalada em Criciúma foi lá na sede centro do Mamputuba. Foi instalada no dia 19 de abril de 1936, às 15 horas, a primeira câmara municipal de Criciúma na sede centro, e hoje nós estamos lá no Mamputuba. Então, o Mamputuba faz parte da cidade. O Mamputuba faz parte de Santa Catarina, o Mamputuba faz parte do Brasil. Porque, com todos os presidentes que passaram aqui, hoje nós fizemos parte do Conselho dos Clubes Sociais. Nós somos parte da diretoria, não é, doutor Júlio? Onde o Mamputuba faz-se representar, sendo um dos, praticamente, o único clube social do Brasil, dentro dos 30 maiores de interior. Então, isso orgulha, presidente, e demais vereadores. O orgulho é Criciúma. O orgulho é Criciúma. A gente fica emocionado porque a gente faz parte do Mamputuba há 25 anos. E 25 anos a gente viu crescer o Mamputuba, cada vez cresce mais. Eu gostaria, só para não me alongar, presidente, eu gostaria de mencionar a alguns presidentes, ou todos os presidentes que aqui passaram, que todos, todos, independente daquilo que fizeram, na sua gestão, nos tempos difíceis, tempos bons, o tempo de crescimento, o tempo de estagnação do Mamputuba, mas fizeram parte aqui do Mamputuba. Fizeram parte porque se doaram. Porque, às vezes, a gente é questionado, seu presidente, que a gente ganha e ganha muito bem aqui no Mamputuba. A gente ganha, sim, satisfação, motivos de estar aqui, presente, ajudando, porque financeiramente ninguém ganha nada aqui, nem presidente, nem diretor. É isso que dá certo o Mamputuba. O Mamputuba dá certo por causa disso, pois são pessoas que gostam de trabalhar, gostam de se doar, gostam de ver o Mamputuba cada vez mais bonito, mais lindo. É assim que é importante na história de uma sociedade, onde todos têm um pedacinho, todos os associados contribuem. Isso é bonito. Então, eu gostaria de começar em 1924, a 1926, onde o nosso primeiro presidente, o Abílio Paulo, que foi o visionário dessa conquista, que ele foi presidente. Depois veio em 1927, o Oscar Benedetti. 28 a 30, o presidente foi o seu Ercílio Amante. Vamos lá, vamos agora procurar, porque eu estava no script e agora não estou falando nada do que eu escrevi. Daí, em 1931, senhor presidente, foi o Liberto Wilson, onde nós temos o nosso campo de futebol, que ele representa o nosso time de coração com o seu nome. Na gestão de 1932, nós tivemos o senhor Júlio Gadsizki. Em 1933, o senhor Liberto Wilson, novamente. Em 1934, o senhor João Gomes e José Passos de Mota. Na gestão de 1935, o senhor Inércio Luiz Grave. Em 1936, o senhor Liberto Wilson, novamente. Em 1937, o senhor Silvino Rovares. Em 1938, o Aldo Caldas Faraco. Em 1939, o Mansueto Costa. Em 1941, o senhor Aldo Caldas Faraco. Em 1942, o senhor Liberto Wilson. Em 1943, o Carlos Otaviano Seara. Em 1944, o Aldo Caldas Faraco. Na gestão de 1945, o Gentil Luiz Vieira. Em 1946, o Vilso Barata. Em 1947, o senhor Hércules Guimarães. Em 1948, o José Caetano Sobrinho. Na gestão de 1949, o senhor José Pimentel. Parei, hein? 48, deixa eu me achar aqui. 48. É, agora vamos... Agora me perdi. Deixa eu pular aqui, então. Vamos ver aqui, vamos no... Ah, então tá, vamos lá. É, eu vou mencionar, então, todos. É, o Fernando Cunha Carneiro. O Nelson Gadzinski. O Jeco Nilo Peruc. O João Iris Raup, que tá aqui com a gente. O Paulo Moraferro, que tá aqui também. O Otto Farias. O Edson Miguel de Souza. O Edson Miguel, o Silvio Ávila, o Carlos Henrique Alamini. E eu, o João Favres, que foi presidente aqui do ano de 2001 a 2005. Então eu gostaria, mais uma vez, agradecer a todos os vereadores. De coração, por ter aceito e aprovado essa indicação de hoje nós estarmos homenageando o Mampi Tubo 85 anos. Dizer pra vocês que o Mampi Tubo, sente-se muito orgulhoso de vocês fazerem parte também aqui desse time. E dizer pra vocês que eu queria uma salva de palmas pra todos esses ex-presidentes que fizeram e vão fazer parte desse Mampi Tubo. Eu queria agradecer também a gestão do Júlio, que tá se findando agora em Júlio, aonde ele foi quatro anos presidente. Aonde ele, com uma personalidade muito forte, ele soube dar continuidade do trabalho de todos os presidentes. que não é fácil essa missão. E desejar ao nosso ex-presidente, o Dilor Martins, que faça também esse grande trabalho e continua fazendo o Mampi Tubo a essa criança de 85 anos, que cada vez cresce e cada vez fica mais bonito aqui pra Criciúma. Por isso, senhoras e senhores, eu vou usar o meu slogan no meu mandato. O Mampi Tubo é um orgulho de todos nós, Criciúmenses, e todos nós brasileiros, e que faça-se o Mampi Tubo cada vez maior. E viva o Mampi Tubo! Muito obrigado. Neste momento, antes de ouvirmos o pronunciamento do senhor presidente da sociedade recreativa Mampi Tubo, e por solicitação do presidente, para aproveitar esta oportunidade ímpar, esta sessão solene de homenagem da Câmara de Vereadores à sociedade Mampi Tubo, o senhor presidente Júlio Martins quer fazer uma homenagem a todos os ex-presidentes que se encontram aqui presentes ou aqui representados por algum familiar. Por esta razão, o presidente Júlio Martins vai fazer a entrega de placas comemorativas. Solicitamos que receba a placa representando o primeiro presidente da sociedade Mampi Tubo, representando o senhor Abílio Paulo, o seu neto Rodrigo Paulo. Por favor. Da mesma forma, homenagem ao ex-presidente Ercílio Amante, aqui representado pelo filho Carlos Roberto Amante. Convidamos para receber placa de homenagem ao ex-presidente Heriberto Ilse, o seu filho, doutor Rui Ilse. Solicitamos a presença para que receba a placa em homenagem ao ex-presidente, senhor Júlio Gajdzinski, o seu filho, Diniz Gajdzinski. Placa em homenagem ao ex-presidente Silvino Rovares, representado pelo filho Márcio Paulo Rovares. Placa em homenagem ao ex-presidente Ado Caldas Faraco, representado aqui pelo seu filho, Ado Rafael Faraco. Placa em homenagem ao ex-presidente, senhor Mansueto Costa, quem recebe a placa é o seu filho, Rubens Costa. Placa em homenagem ao ex-presidente Wilson Baratta, representado pelo seu filho, Carlos Alberto Baratta. Placa em homenagem ao ex-presidente Hércules Guimarães, representado pelo filho, Leopoldo Guimarães. A placa será entregue oportunamente, assim como as demais placas das pessoas que não estão presentes hoje aqui. Presidente José Caetano Sobrinho, representado pela esposa Edith Meler Caetano. Placa em homenagem ao ex-presidente Esperandino Damiani, representado pelo filho, Vinícius José Damiani. Será entregue agora, placa em homenagem ao ex-presidente Fernando Jorge da Cunha Carneiro. Aplausos. 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 Será entregue agora, placa em homenagem ao ex-presidente Giacomo Nilo Perucchi, representado pela filha Gisela Perucchi Cavalier. Aplausos. 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 Placa em homenagem ao ex-presidente João Iris Raup Jr. Recebe placa de homenagem neste momento o ex-presidente Paulo Márcio de Moura Ferro. Recebe placa neste momento e a homenagem é para o ex-presidente Otto Luiz Farias, representado pela esposa Edelamar Elias Farias. Aplausos Placa em homenagem ao ex-presidente Edson Miguel de Souza. Recebe placa o ex-presidente Edio Nagel. Placa em homenagem ao ex-presidente Sr. Silvio Ávila, representado pela esposa Edna. Fernandes Ávila. Placa em homenagem ao ex-presidente Carlos Henrique Alamini. Aplausos. 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 que estão aqui presentes, me emocionaram muito essa noite. Daqui a um mês, após quatro anos no comando da Sociedade Recreativa Mambituba, me preparo para deixá-la como presidente, mas jamais como associado. Foram quatro anos intensos vivenciando diariamente esta administração. A tarefa não é fácil, o associado Mambituba é exigente, e se hoje possuímos toda essa infraestrutura, não podemos deixar de agradecê-la. Ele nos cobra e colabora rotineiramente para o crescimento do clube. Em julho, entrego o bastão para o meu atual vice-presidente administrativo, Odilo Martins. Com a consciência do dever cumprido, e tenho a certeza que o novo presidente, eleito na semana que passou, continuará administrando nossa sociedade com a mesma dedicação e compromisso que eu e minha diretoria mantivemos desde o início de nossa gestão. Antes de encerrar meu discurso, gostaria de registrar o agradecimento ao vereador e ex-presidente João Fabres, um grande amigo e personalidade inesquecível na história do clube, pela indicação do Mambituba a esta homenagem da Câmara. Agradecer aos ex-presidentes, aqui presentes, e também aos familiares dos que já se foram, pelo serviço sempre prestado com a melhor das intenções a toda a nossa, a esta sociedade. Agradecer a minha família, a minha diretoria e a todos os funcionários, pelo apoio diário no comando deste clube. Sem esquecer de agradecer a Deus presente conosco em todos os momentos. Obrigado e tenham uma excelente noite. Ouviremos agora o discurso do presidente do Poder Legislativo de Criciúma, vereador Edson do Nascimento, Edinho do Sindicato. Boa noite, senhoras e senhores. 85 anos é muito mais do que a maioria das pessoas que vivem. homenagear, por isso a história e a tradição. As origens, o passado e o presente do Mambituba é lembrar de gerações inteiras, de homens e mulheres, de adultos e crianças, que construíram com sua dedicação, sua participação, seu trabalho, seu entusiasmo, um dos mais sólidos patrimônios sociais do Estado de Santa Catarina. Contar a história do Mambituba, por inteiro, é rigorosamente impossível. Tamanho e número de pessoas vinculadas ao clube. Tamanha riqueza de fatos produzidos por esta sociedade ao longo dos anos. Agradecer em nome das pessoas que se utilizam dessa estrutura, que daqui a pouco será centenária, no entanto, é uma satisfação para nós vereadores. Para isso, devemos viajar no tempo, voltar ao passado e nos transportar ao distante ao ano de 1924. Foi lá, nesse pedaço distante da história, que foi fundado o Mambituba. A princípio, com outro nome, o Mambituba Futebol Clube, era um tempo em que o mundo era mais distante, o Brasil quase desconhecido para quem morava no interior. E a pacata Criciúma era muito diferente da pequena grande cidade onde vivemos hoje. Apesar de ainda tímida, no que tange ao desenvolvimento, Criciúma já tinha seu dicionário. Um deles, o jovem Abílio Paulo, que com os outros 52 jovens fundou este clube. Depois de se aventurar pelo futebol clube, focou os eventos sociais e culturais. De lá para cá, o clube não parou mais de crescer. Hoje, o Mambituba é uma verdadeira potência social e esportiva. Seu pequeno clube, nascido há 85 anos. Até o gigante de hoje, muita coisa foi feita. Quem olha para trás, lembra com saudade dos bons momentos vividos em famílias por aqui. Recordar a alegria dos bailes de carnaval. Lembrar dos namoros que começaram deste clube e terminaram em casamento. Vê com olhos de saudade avós, pais e filhos que passaram os melhores momentos da sua vida junto no Mambituba. O Mambituba chega aos 85 anos, forte, saudável, jovem, inovador. Sua história é a história de Cristiúma. Se confundem... Se confundem. O Mambituba não é apenas um clube. É uma grife, um pedaço da história. A história é a página bem escrita e agradável de ler. Parabéns a todos os seus diretores, aos seus funcionários, aos seus ex-presidentes. Todos estão de parabéns. Obrigado. Encerrada esta sessão, nós teremos o descerramento de uma placa alusiva a esta data. E, neste momento, o senhor presidente da Câmara Municipal de Cristiúma dará por encerrada esta sessão solene. Antes de declarar, gostaria, em nome do presidente, da entidade, aqui o Mambituba, Júlio César, e a todos os vereadores e vereadoras, aos deputados, a toda essa representatividade que o Mambituba, hoje, estão aqui prestigiando, dizer que é com muita satisfação que os vereadores estão homenageando. E, quando foi discutido o Mambituba, nós temos hoje o nosso representante aqui do Mambituba também, o João Fabres, e os demais vereadores não mediram esforço em aprovar esse requerimento lá do nosso vereador. Então, declaro encerrada a sessão homenageando a todos os vereadores, vocês aqui presentes, as pessoas, todas as lideranças aqui presentes nesta noite. Liderados pelo presidente Edinho, do sindicato, juntamente com o presidente Júlio Martins, os demais integrantes da mesa, senhores vereadores, convidados, neste momento, será, então, feito o descerramento da placa alusiva a esta data. A placa está localizada na entrada deste salão. Aplausos. 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 Convidamos a todos para o encerramento da placa senhor presidente Edinho do sindicato presidente da câmara de vereadores senhor Júlio Martins presidente da sociedade recreativa Mampituba a placa está localizada na entrada do salão e aí Obrigado. A Câmara Municipal de Criciúma, a Câmara Municipal de Criciúma, em sessão especial, realizada neste local, presta homenagem à Sociedade Recreativa Mampituba, pela passagem dos seus 85 anos de fundação. Edson do Nascimento, presidente, Lauro Pirola, vice-presidente, Antônio Manuel, secretário, Douglas Matos, vereador, Romana Remor, vereador, Ézio Jeves Manuel, vereador, Círio Serimbelli, vereador, Ivan Roberto Vestfal, vereador, Tatiane Ferro Teixeira, vereadora, João Rosa Filho Fabres, vereador, Vanderlei José Zilli, vereador, Luiz Fernando Cardoso, vereador. Autor da proposição, vereador João Fabres. Criciúma, 18 de maio de 2009. A Câmara Municipal de Criciúma, 18 de maio de 2009. A Sociedade Recreativa Mampituba convida a todos para o coquetel que será servido neste momento. A Câmara Municipal de Criciúma, 18 de maio de 2009.